O nosso amor, o nosso amor Adoro ouvir o som Da sua voz, dizendo assim Te quero sorrindo pertinho, todinho dentro de mim No meu olhar, no coração Oh, minha doce paixão Eu quero estar na tua pele Me embriagar no teu perfume Tenho ciúme dos teus olhos em outra direção Porque seu corpo sedutor Passou a ser o meu costume Onde viajo toda noite Pra outra dimensão Você veio pra mim pra ver feliz Pra minha vida alegrar Nasceu do fruto do amor Para sempre eu vou te amar Menina, criança linda De um amor tão bonito A vida te fará feliz Vou te amar até o ímpimo Vem cantar comigo, era bem Carol, Carol, Caroline Carol, Caroline, Carol Caroline, menina, a rara beleza Que me traz tanta emoção É meu céu, minha estrela Tomou conta do meu coração Me enche de alegria Vem, Carol, Carol Quero ouvir Que o nome dela é Carol, Caroline, Carol Carol, Caroline, Carol Carol, Caroline, Carol Carol, Caroline Eu não aguentei Eu não aguentei, Luiz Eu tava ali atrás Aí tá vendo você cantando A galera participando Vou entrar, vou invadir esse negócio E cheguei Bruno Bruno é um É uma das coisas Que aconteceu nesse samba Que a gente precisa Que a gente tava conversando De renovação E esse samba Desse menino É o que é de mais puro Hoje Com essa renovação Que a gente tá vivendo Que esse samba precisa E é por isso que é chamado De sorriso maroto Tá desse sorriso E por causa dessa renovação Vamos cantar alguma coisa aí Vamos? Vamos lá, Carol Vamos lá Essa é sucesso, hein Vamos lá, Carol Vamos lá, Carol Vamos lá, Carol